Hoje pela manhã inicia, gente, o funcionamento de novos semáforos aqui em Três Lagoas, tá? Os novos semáforos foram instalados ali nas avenidas Rosário Congro e Filinto Miller e entram em funcionamento nesta terça-feira. Os novos conjuntos de semáforos instalados nos cruzamentos das avenidas Filinto Miller, Clodoaldo Garcia, Custódio Andris, Rosário Congro e a Rua Parício da Silva Camargo começam a operar nesta terça-feira. E de acordo com o diretor de trânsito, Flávio Tomé, o departamento estava aguardando as obras de infraestrutura nesta região da NOB para instalar e colocar os semáforos em operação. A gente sabe que esse aqui é um local de grande movimento que interliga praticamente a cidade dado a lado, é o coração da cidade, então nós estávamos esperando para poder implantar esse semáforo aqui. Vai ser um semáforo assim que vai ter uma programação bem complexa para conseguir atingir todas essas mãos que chegam aqui. São vários sentidos de fluxo que nós temos, então é um semáforo bem complexo. De acordo com o departamento municipal de trânsito, mesmo com o funcionamento desses novos conjuntos semafóricos, os semáforos instalados na Rua Paranaíba, na esquina com a Filinto Miller, vão continuar funcionando. Por isso, o departamento orienta que os condutores redobrem a atenção. Pegando esse aqui, que vai trabalhar junto com o outro que tem na Paranaíba, com a Filinto Miller, serão 12 fases que vão ter o semáforo, mas vão trabalhar em conjunto. Hora abre um, abre mais dois, três ao mesmo tempo, então é uma programação bem complexa e eles vão estar todos interligados para tentar manter sempre a programação. A ideia é onda verde, então? Nesse pedaço aqui, sim. Nossa ideia é que não congestione, mas os primeiros dias eu peço pouca compreensão, porque a gente não sabe também como vai ser a dinâmica, porque foi aberto novos movimentos que não existiam, igual a pessoa poder vir na Rosário Congro e passar para acessar a Parísio sem ter que dar a volta lá no semáforo da Paranaíba. Mesma coisa para quem quer ir na Clodoaldo Garcia, vai poder entrar direto ou entrando antes. Então, são novos movimentos. Então, os primeiros dias vão fazer acertos, ajustes nos tempos para tentar que não congestione. O Departamento de Trânsito chegou a cogitar a construção de uma rotatória alongada, mas, segundo Tomé, a instalação dos conjuntos semafóricos foi a melhor alternativa para resolver o conflito viário nessa região, que é bem complexa e tem um tráfego intenso de veículos.